Quero que o geral acompanhe aí logo mais, valeu? Todo mundo do Facebook aí, todo mundo que gosta do MC já de uns dias Tá ligado, né? Nós tá de uns dias já, hein? E o dia não, de uns anos, quase dez É nóis, família, explode tudo Só tem mil e oitocentas pessoas olhando nóis Eita, que legal, que legal Mil e novecentos, vai subindo, vai subindo o que a gente gosta assim Vai subindo que eu vou cantar uma nova, Inédita Quando chegar onde eu quero, nós vamos cantar uma nova Pesadão, MC Long, chapa quente, louco, crazy Louco, crazy, hein? Ó a churrasqueira, pra nós tacar fogo num carvão e já esquentar as carnes Chama elas pra casa, moleque Vou mandar uma pesada pra vocês aqui agora, tá ligado? Inéditona, só um pedacinho É que nós vamos fazer um pião de XT Só pra ela conhecer minha favela É que nós vamos fazer um pião de XT Só pra tu conhecer minha favela É assim ó, nós coloca as gatonas lá de Copacaba na palácia E ela sura, ela sura em uma viagem Ela parou, viu o miragem, viu que o bonde tá atrás Viu que na face lançou logo a tatuagem E só pra ficar bem monstrão É que os menino que cola culão Nós fecha no cruzeiro É o funk ostentação É que nós vamos fazer um brinde pra você Só pra tu conhecer minha favela É que nós vamos fazer pesado de ouro Nós só tem um quilo, levo pra favela É que nós vamos fazer um pião de XT Só pra tu conhecer minha favela É que nós vamos fazer um brinde pra você Princesa Hulk Mix Nós tá pesado, tá envolvido Tamo no Face ao vivo Tá pesado, tá tranquilo Tamo no Face ao vivo Tá sinistro? Não, não, não Os menino tá chique e bonito Tá sinistro? Não, não, não Os menino tá chique e bom É, é Vou embrasando, embrasado Embrasando, embrasado Embrasando, embrasado Totalmente revoltado Tô embrasando, embrasado Embrasando, embrasado Embrasando, embrasado Totalmente É nós que tá puxando bonde Já de uma cota a um altepão Nós chegando no baile causando Derrubando tudo, vulcão e erupção E o puta no box É o long que tá mandando a rima Mil e seiscentas pessoas Já passamos, atropelamos em cima É desse jeito mesmo Nós já passamos de três mil e seiscentos É desse jeito mesmo, parceiro Nemo, atropelamos em cima